Mais uma aula de cálculo vetorial e vamos falar aqui como é que eu faço para calcular a derivada de uma função vetorial. Bem simples e rapidola. Você vai derivar cada coordenada de modo individual. Olha só, eu tenho uma função aqui, r em função de t e eu quero achar a derivada. Vou chamar de r' de t será, vou derivar esse aqui, derivada em relação a t de t à segunda é 2t. A derivada de e elevado a t em relação a t é e elevado a t. E aqui, derivada da soma é a soma das derivadas, vai derivar aqui 1 que é 0, derivada constante vale 0 e a derivada de cosseno vale menos seno de t. Acabou, aqui está a nossa derivada. Vamos fazer mais um exemplo? Eu tenho bem aqui essa função vetorial, vem em outra anotação, mas é a minha função vetorial e é o mesmo esquematozoide. Você vai derivar individual. Vamos lá? Vou derivar esse primeiro, olha, i é a primeira aqui. Primeiro carinha aqui, seria x em função de t. Esse carinha aqui é t à terceira mais 5t. Vamos derivar? Derivada de t à terceira, 3t à segunda, derivada de 5t em relação a t vale 5. Ah, bem que apareceu uma derivada importante. Você tem que recordar, dar uma pesquisada aí. Qualquer coisa, dá uma olhada na playlist aí no canal Matemática Rapidola que nós temos essa derivada bem aqui. Quem é a derivada do arco tangente t? Essa derivada aqui é 1 dividido por 1. Quando aqui é x, é 1 sobre 1 mais x à segunda. No caso é t, é 1 por 1 mais t à segunda. Então, derivada aqui, importante, arco tangente 1 dividido por 1 mais t à segunda. E a derivada da raiz quadrada de t também é importante. Você pode fazer o procedimento. Qual seria o procedimento? Aqui é 1, aqui é 2. Fica t elevado a meio. E aí, se você quer fazer a derivada, esse expoente vai para frente e diminui uma unidade. Esse é o procedimento. Você ajeita isso aqui, ó. 1 sobre 2, t elevado. Meio menos 1 é menos meio. Isso aqui você joga para o denominador 1 por 2, t elevado a meio. E aqui, t elevado a meio é uma raiz quadrada. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de t elevado a 1. Não esqueça, esse 2 está bem aqui subtendido e bem aqui o número 1. Mas eu sempre recomendo, meus alunos, que eles devem saber essa derivada decorada. Por quê? Porque ela é muito comum para você não perder esse tempo aqui. Então, vamos lá. Quem é derivado, sem olhar, finge aí que não está olhando. Quem é derivado da raiz quadrada de t? 1 dividido por 2 raiz quadrada de t. Mas se você não memorizou, esse aqui é o procedimento para você resolver. Então, essa é a nossa ideia de calcular a derivada. Deriva cada componente de modo individual. Para ficar mais safa aqui em derivada de funções vetoriais, vamos resolver a terceira questão. Obtenha as equações paramétricas da reta tangente a hélice circular em t igual a π. Primeiro, você deve recordar a nossa equação vetorial da reta. Ela é r igual a r0 mais v vezes t. Esse r0 aqui é um ponto onde a reta passa e esse v é o vetor que dá a direção dessa reta. No caso, eu gostaria também que você recordasse que quando você fala em derivada, no cálculo 1, por exemplo, a derivada geometricamente representa o coeficiente angular da reta tangente. E aqui eu estou querendo saber qual é a equação da reta tangente de uma função vetorial. E aí, o que tem a ver a derivada com, nesse caso, a reta tangente? É que você tem que saber que a nossa derivada vai me dar um vetor que me dá a direção dessa reta tangente. É por esse motivo que a gente vai aplicar nesse exercício a nossa derivada. Você começa assim. Primeiro, você pega esse π aqui, vai substituir na sua função vetorial. Qual o motivo de substituir o valor do π? É que eu vou achar um ponto onde a reta está passando, que é esse r0 bem aqui. Então, vai ficar cosseno de π, seno de π e bem aqui o π. Agora, você vai calcular aqui. Não esqueça que cosseno de π, qual é o resultado? Cosseno de π menos 1. Seno de π é zero e π bem aqui. Então, esse aqui é o meu r0, o meu ponto inicial. Agora, você vai achar a nossa primeira derivada. r' bem aqui, r' de t. Quem vai ser r'? Vamos lá? Derivada de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno. E a derivada de t bem aqui vale 1. Agora que eu tenho r', eu vou substituir esse π aqui na nossa derivada. Então, r' em π vai ficar menos seno de π, bem aqui, cosseno de π e o número 1. Observe que esse resultado aqui vai me dar o seguinte, seno de π é zero, cosseno de π menos 1 e bem aqui o número 1 está aqui. Esse r' e o r' é esse v aqui, é o vetor que me dá a direção dessa reta tangente. Então, lá vai. Vou substituir aqui para achar a nossa equação da reta avetorial primeiramente. Depois, a gente acha a paramétrica rapidola. Vai ficar r0, r0 é esse carinha bem aqui, menos 1, 0 e π, mais bem aqui, mais o vetor v, que é esse 0, menos 1 e 1, que multiplica bem aqui o meu t, onde t é um número real, t pertence a r. Se a questão estivesse perguntando a equação vetorial da reta, parou bem aqui, só que eu quero a equação paramétrica da reta. Olha só o que você faz para poder continuar a partir daqui. Vai ficar r igual, aqui você pode multiplicar cada um por t, vai ficar assim, ó, menos 1, 0π. Vamos multiplicar cada um por t, 0 vezes t, eu vou deixar indicado aqui, já já eu te conto por quê. 0 vezes t, bem aqui, menos 1 vezes t, ó, 0 vezes t, vírgula, menos 1 vezes t, menos 1 vezes t e 1 vezes t. Deixa aqui indicado, já já você vai entender o motivo. Agora eu vou somar e a soma aqui, você vai fazer primeiro com primeiro, esse com esse, é soma de vetores. Então é rapidola, primeiro com primeiro, menos 1 mais 0 vezes t, segundo com segundo, 0 somando com menos 1 vezes t. Só que mais com menos fica menos 1 vezes t. E esse, com esse cara, π mais 1 vezes t. Aqui você vai recordar que esse aqui é o x, esse é o y, esse é o t. Então eu tenho aqui as nossas equações paramétricas, né? x em função de t, quiser colocar assim, pode colocar, y em função de t e z em função desse parâmetro t, por isso o nome é a equação paramétrica. Aqui eu vou ter menos 1 mais 0t, aqui eu vou ter 0 menos 1 vezes t, e bem aqui eu vou ter π mais 1 vezes t, onde t pertence aos reais, t é o número real, essa equação paramétrica. Evidente que eu posso deixar na forma mais simples aqui, ó, x igual a menos 1 apenas, y bem aqui menos t e bem aqui eu tenho z igual a π mais 1 vezes t, que é apenas t, onde t é o número real aí, essa aqui é a nossa forma paramétrica dessa reta. Só que eu coloquei dessa maneira para te contar um detalhe. Está vendo esses carinhas que apareceram bem aqui, ó? Está vendo aqui, ó? Menos 1, o 0 e o π, esse menos 1, 0 e π eu avistei ele pelo meio da questão. Menos 1, 0 e π está bem aqui, ó, menos 1, 0 e π. E bem aqui eu tenho mais um cara conhecido nosso, 0, menos 1 e o número 1, é esse cara aqui, ó, 0, menos 1 e 1. O que eu quero contar é que eu poderia ter dado o pulo do gato, eu não precisava ter passado pela equação vetorial, eu posso vir direto. Quando você determinar o ponto onde a sua reta passa e a direção que ela vai ter, você pode pular para cá, porque sempre essa forma paramétrica, aqui esse primeiro cara é o ponto inicial que você determinou, menos 1, 0 e π, e esse segundo carinha aqui é o vetor que me dá a direção da reta tangente, que é a nossa derivada aplicada nesse ponto bem aqui. Quer saber mais sobre cálculo vetorial? Acompanhe aqui a nossa playlist no Matemática Rapidola. Até a próxima! Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aqui seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola. Tchau! Tchau!